e se eu clico aqui vai aparecer o meu site seminarios.com.br esse outro negócio que eu tenho então é se eu clico aqui vai aparecer meu vídeo aliás esse vídeo vai ser seu quando você tem seu cartão de visita você vai colocar seu vídeo mas aqui você vai ver tudo tudo meu vamos ver se clica aqui você vai ver o vídeo institucional nesse caso o vídeo institucional do hardbiscard esse que você vai ver deixa eu parar com isso o que mais tem aqui a rede social minha rede social tem classificado é interessante classificar se você clica aqui você vai ver uma página classificar um anúncio classificado meu que coloquei ok todos os anúncios vão cair numa página classificado se você coloca um hardbiscard você tem direito de colocar um classificado se eu clicar aqui você vai cair na na minha rede social se você clica aqui você vai cair na na twitter etc tudo autoexplicatório ok agora este é o cartão de visita que você recebeu de mim agora você pode fazer a mesma coisa você pode ter fazer isso para você mesmo vamos ver como você cria seu cartão de visita vamos ver isso no próximo vídeo